Fala, pessoal, tudo bem? Ontem eu recebi uma pergunta na caixinha aqui sobre... Era mais ou menos essa pergunta. Léo, eu devo acreditar na ciência? Porque tem pessoas que têm viés ideológico, viés político. Será que a ciência não é influenciada pelas crenças dos cientistas? Essa é uma boa pergunta, né? A primeira coisa que me veio à cabeça foi a teoria da conspiração. Isso aconteceu muito na pandemia, em que a gente entregou as nossas vidas para os cientistas e a gente teve resultados incríveis, que ajudou muitas pessoas, mas que, por outro lado, a gente teve vários indícios de fraude, manipulação de resultados, etc. Então, vou tentar mostrar para vocês como é que funciona assim essa aqui. Eu nem sei se eu vou conseguir fazer isso nesse vídeo. Mas, basicamente, é o seguinte, pessoal. Existe erro e existe fraude. Então, a palavra número um da ciência é confiança. Você lê o artigo e você acredita que o que está escrito lá foi feito. Isso foi auditado, foi revisado. Mas a ciência não é política. Você não tem... Desculpa, a ciência não é polícia. Você não fica policiando o trabalho dos outros. Mas o que acontece muito é o seguinte, principalmente nos grandes artigos que, de fato, chamam a atenção das pessoas. Toda ciência é revisada por pares, que é publicada em revistas. Então, ela passa pelo cribo de dois revisores e um editor, no mínimo. Mas, depois, existe o que a gente chama de post-publication review, que é a revisão das pessoas que estão lendo o paper depois que ele é publicado. Então, eu falo para os meus alunos que, depois do artigo que for publicado, você cumpriu a sua missão, mas sempre você está exposto a críticas. Então, se um artigo tiver uma alta influência na grande mídia, na imprensa, por exemplo, nas redes sociais, você pode ter certeza de uma coisa. Muitos outros cientistas vão querer ler aquilo. E, caso haja desconfiança, essas pessoas tendem a cavar mais fundos por água. E, muitas vezes, acaba se descobrindo que houve fraude. Ou houve erro. Deve ter muito artigo pequeno, revista pequeno, mecatrefe, fraudado. Mas, esses artigos não mudam muito as vidas das pessoas. Mas, é super comum que fraudes em grandes artigos, que, de fato, tendem a influenciar a vida das pessoas, sejam descobertas. Porque chama tanta atenção que os cientistas vão ler para falar, cara, não acredito nisso aqui. E eles têm uma leitura mais criteriosa e vão a fundo e mandam cartas ao editor e pedem revisões e pedem o banco de dados, se na hora de olhar a casa cai. Então, eu acho que o grande público que segue a minha página não deveria ter medo de fraude em pesquisa. Porque a fraude nos artigos científicos, que, de fato, impactam a vida das pessoas, eles são largamente identificados após a publicação. O que deve ser problema é que existe o fraudador mecatrefe, o batedor de carteira. O cara que frauda para publicar numa revista predatória, uma revista semi-predatória, uma revista pequena. Mas, esses artigos não vão influenciar ninguém, de qualquer forma. Então, assim, existe, sim, fraude. Não é grande o percentual de fraudes na ciência. Agora, existem erros. Uma pessoa pode errar um cálculo, a pessoa pode fazer uma imperfeição do artigo, etc. Mas, na ponta, você que está na ponta, você que é médico, é físico, é psicólogo, é nutricionista ou paciente, existem raríssimos casos de fraude que, de fato, atrapalham a vida das pessoas. Na pandemia, aconteceu com o vermífago super famoso, que mudou todas as revisões temáticas na hora que você tira os papers fraudados. E existe o caso famoso do artigo da Lancet, né? Que era uma fraude, que falava que imunizantes causavam autismo, por exemplo, e demorou de 10 a 12 anos para ser removido. Então, esse é um caso grave. E, até hoje, as pessoas usam esse artigo como desculpa para falar que isso poderia causar autismo. Mas, eu não me preocuparia com isso. Eu me preocuparia com outra coisa. Em distinguir artigo bom de artigo ruim. O que arrebenta a vida de vocês, profissionais de saúde, são os artigos ruins que você não consegue detectar numa leitura cuidadosa. E isso, sim, atrapalha a sua tomada de decisão. Então, o artigo é até feito de forma honesta, mas ele é ruim. Tá bom? Então, foco em tentar descobrir o que é bom e ruim. E se você ver alguma coisa, diga. Se você suspeitar de alguma coisa, diga. Mande e-mails para o editor, mande uma carta para o editor. Coloque nas redes sociais e aumente o debate. Tá bom? Todo mundo faz parte da Cossistema da Ciência. Um abraço. Tchau, tchau.